O que é a dança de tango argentino? Quando pensamos em dança, normalmente pensamos naquilo que... no chamado tango for export, que é um pouco aquela dança coreográfica, pares com cheios de charme, bem vestidos, que fazem coreografias espetaculares, mesmo neste momento está a decorrer o campeonato mundial tango argentino em Buenos Aires. E realmente essa, se calhar, é a primeira imagem que vem à cabeça. Mas a verdade é que o tango, para quem o dança socialmente e para quem o vive no seu dia a dia, é muito mais do que isto. E se falarmos em dança e nos focarmos em dança, eu podia dizer que, mais do que a coreografia à qual estamos habituados a associar ao tango argentino, a dança social é uma dança de improvisação. O que é que isto quer dizer com uma dança de improvisação? Basicamente é como estabelecer um diálogo a dois. Imaginem-se a tentar dialogar com outra pessoa, só que em vez de usarem uma língua, uma linguagem de comunicação verbal, falam com o corpo. e usam uma língua sensorial não verbal para comunicar com uma pessoa que está abraçada a vocês. E queremos que esta comunicação seja fluida, seja saudável e que seja realmente um diálogo. Um filósofo Martin Buber dizia que quando são os corpos que falam é difícil que dois monólogos pareçam um diálogo. Então, de algum modo, através do tango, talvez haja uma tendência para aprender a dialogar realmente com outra pessoa. Então, por improvisação temos isto, temos um diálogo a acontecer em que os corpos falam um com o outro. É um diálogo que é exigente do ponto de vista, porque como qualquer língua, nós temos que aprender a comunicar e ninguém nasce a saber falar. Vamos aprendendo. E se vocês tentarem aprender uma língua agora, uma língua nova, se calhar vai dar alguma luta. Não é que seja necessariamente difícil, mas é sem dúvida amoroso. Principalmente se nós quisermos chegar a ter uma conversa com alguma profundidade. Então, imaginem a ideia de aprender a dançar, como aprender a dialogar com o corpo e aprender todo um conjunto de regras gramaticais, sintáticas, nuances, trocadilhos, jogos de palavras, ideias entre linhas que nós temos que saber não só expressar, mas também, de algum modo, saber escutar do outro. Ainda por cima, estamos a falar... Imaginem, aliás, que poderá ser como uma conversa de café. Nós chegamos a um café, não estava previsto encontrarmos ninguém ou conversarmos sobre nada e, de repente, encontramos uma pessoa conhecida e damos por nós a ter uma conversa improvisada sobre um tema qualquer. Às vezes pode ser mais ou menos complexo, às vezes até profundo. E, de repente, não foi planeado, mas nós somos capazes. E somos capazes porque dominamos a língua, somos capazes de dialogar e, tendencialmente, poderemos atingir um nível de complexidade no discurso se dominarmos o tema. Ora, o tema do discurso no tango é um tema delicado, porque pensem que o tango nasce, historicamente, em circunstâncias muito particulares. Estamos a falar de uma época em que cerca de 75% da população em Buenos Aires eram homens, que viajavam da Europa e de várias partes do mundo para Buenos Aires em busca de uma oportunidade de vida. deixavam as famílias para trás e tinham a esperança de regressar para junto das famílias ou trazer as famílias mais tarde para junto de si. Então, uma coisa que, para nós portugueses, eu acho que faz muito sentido, que é a saudade, era algo instalado. Com a saudade vem a tristeza, vem a nostalgia, não é? Então, o tango vem dar resposta a uma necessidade, que era, às vezes, a necessidade simples de um abraço. E, de dentro desse abraço, podermos expressar essa nostalgia e talvez não resolvesse o problema, mas, se calhar, sentíamos menos sós na nossa dor. Então, pensem que o tema que está subjacente na sua gênero, sou tango argentino, são temas pessoais, íntimos. É aquilo que fala de nós, das nossas vulnerabilidades, requer alguma entrega, alguma coragem e uma abertura de coração muito grande. Mas, realmente, este é o tema, não é? Então, o tema, por si só, num discurso só num diálogo que já é complexo por si só, porque estamos a falar sem usar palavras, digamos assim, mas também estamos a falar sobre um tema que é, em si mesmo, delicado, não é? E que implica o reconhecimento de nós próprios, daquilo que somos num dado momento, mas também o reconhecimento do outro, daquilo que o outro nos traz para dentro desse abraço e respeitar isso. porque se eu estou eufórico num dia e tive a melhor notícia da minha vida e vou dançar com uma pessoa que, naquele momento, está a passar a pior fase da vida dela, ou eu sou surdo e danço à minha maneira e à minha medida, ou eu tenho a capacidade de gerar empatia, de perceber quem é que eu tenho à minha frente e de adequar a minha dança à pessoa que tenho nos braços. Então, temos isto, temos esta ideia deste discurso sobre um tema complexo e que acontece ao som de uma música que nos inspira e que potencia isto tudo. Uma música que tem um instrumento que é quase o ex-libris do tango em termos musicais, que é o bandoneon, um instrumento que na sua génese não é argentino, é alemão, e que é adaptado na Argentina e que se torna o instrumento emblemático do tango e que é um instrumento que chora connosco. Essa música, para além da própria música ser potenciadora destes sentimentos, as letras do tango contam a história de um povo. Quase todas as letras são histórias reais, vividas, e que quando nós entendemos as letras percebemos que realmente isto dos sentimentos e das emoções não têm raça, não têm género, não têm religião, não têm nacionalidade, não conhecem a propriedade, porque nós identificamos-nos. Há sempre um tango que se adequa ao momento que eu estou a atravessar na minha vida. E esses tangos foram escritos há 100 anos atrás, muitas das vezes, e nós continuamos a ver essa identificação. Então, de algum modo, é como se houvesse uma conexão com o passado através da música, através da história do tango, e nós fôssemos ali buscando, encontrando ferramentas para lidar com o viver, que a gente sabe que é difícil, uns dias mais que outros, mas realmente não somos únicos, não somos os únicos a passar certas provações e realmente conhecer a história dos outros através do tango e perceber como é que o tango pode ser uma ferramenta para nós nos expressarmos e retirarmos algum alívio, realmente é um, acho eu, é um privilégio e é uma oportunidade aprender com esse passado. Então, temos esta conexão, não é? Isto, tudo isto, se nós formos a ver, leva-nos a esta ideia, a esta palavra que eu acabo de dizer, que é conexão. Porque realmente não há diálogo, não há discurso íntimo, pessoal, delicado, sem haver conexão. E o tango tem uma coisa que eu acho que é mágica, que trabalha a conexão a vários níveis. Eu costumo dividir em cinco, de algum modo já vos fui falando sobre eles, mas concretizando eu diria que temos primeiro uma conexão connosco próprios, porque sem isso não existe nada. Eu tenho que saber quem sou em geral, mas também quem sou hoje, porque nós somos diferentes todos os dias. Tenho que conseguir conectar comigo próprio, emoções, sentimentos, vivências. Também tenho que conhecer o meu corpo, perceber quais são as limitações, quais são as capacidades, sentir a ponta dos dedos das mãos e a ponta dos dedos dos pés. E tudo isso é importante na hora de dançar, porque é uma atividade que tem tanto de físico quanto tem de emocional. De algum modo no mundo do tango há uma certa autorregulação que vai aos treinos. Cada vez que eu vou a uma aula de tango estou a treinar este autoconhecimento e esta autorregulação. Depois tenho a conexão com o outro e com o outro entenda-se toda a dimensão física e emocional da pessoa com quem eu danço, que eu convido para dançar e que aceita dançar comigo ou vice-versa, ou que me convida a mim e com quem eu aceito dançar. Então, perceber que para além deste mundo e deste turbilhão emocional que vai aqui dentro, à minha frente e nos meus braços está uma pessoa que está a viver o mesmo e que não é necessariamente exatamente da mesma maneira que eu naquele momento. Então, para bailar tango, de uma forma que não seja meramente lúdica ou desportiva, que também existe, também é uma realidade, a gente pode bailar tango e encarar isto como uma atividade física, um desporto, uma coisa que eu faço uma vez por semana e não penso durante o resto da semana, mas quem quiser viver o tango da forma como eu gosto de viver e gosto de transmitir, então é algo mais profundo e que implica essa ligação com o outro, com essa abertura de alma e coração. Ao mesmo tempo, e aí podíamos dizer que o que vai aos treinos são essas, essa empatia, essa capacidade de comunicação de uma forma saudável, de uma forma sensível e ao mesmo tempo a escuta ativa do outro. Depois temos um terceiro nível de conexão que é a conexão com o ambiente à nossa volta, com a nossa circunstância imediata. Vocês vão a um bailo de tango e tem todo o ambiente, imaginem um salão com 200 pessoas em que uns estão a dançar, outros não, uns estão prestes a entrar na pista quando a pista já está cheia, outros estão dentro da pista. E agora imaginem numa pista de dança, por exemplo, o tango dança-se no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, portanto eu poderia dançar neste sentido e quando estou a dançar tango, à partida eu mantenho uma linha de bailo e devo respeitar essa linha, mantendo a minha posição relativa em relação ao par que está à minha frente e ao par que está atrás de mim. E normalmente tango dança-se assim. E a pista vai fluindo, isto é como entrar numa corrente de um rio, a pista vai fluindo e nós vamos dançando todos juntos de algum modo. Então, imagine agora o par à minha frente parar de avançar na pista e o par à frente dele continua a avançar. Se este par não avança e eu estou a dançar atrás dele, não o posso ultrapassar, até porque aqui por dentro existe outra linha de bailo com outros pares e passar aqui para dentro corro o risco de colidir com alguém, então eu tenho que ficar aqui à espera que este par avance. mas este par não avança. Então, temos outros 100 pares, se estiverem os 200 a dançar na pista, a acumularem aqui atrás de mim e um espaço enorme a ficar à minha frente. E de repente ninguém consegue dançar porque ninguém tem espaço. Então, numa coisa tão simples, aparentemente, requer que eu quando esteja a dançar, esteja conectado comigo, esteja conectado com o meu par, mas também faça uma interpretação da música e da minha dança à luz desta necessária gestão de espaço. Eu não devo colidir com ninguém, devo progredir na pista quando a pista avança, devo parar quando a pista não avança para não colidir com o par da frente. Enfim, também ao dançar tem que estar atento a quem quer entrar, porque alguém que quer entrar na pista não pode entrar de qualquer maneira e eu tenho que me conectar e dar autorização à pessoa que quer entrar para que não haja colisões e se eu estou a propor, a estou a dançar com uma mulher e, por exemplo, ela está de costas, eu tenho que ter o cuidado que alguém que entra na pista não colide com ela, não é? Então, de algum modo, esta atenção, esta awareness é uma coisa que o mundo do tango desenvolve e que é essencial. Então, estamos a treinar isto, a capacidade de estar em sociedade, a capacidade de estar com o outro, de estarmos atentos ao que está à nossa volta e percebermos que estamos realmente inseridos num contexto social e que o eu, eu, eu tem limites. Depois, temos ainda uma conexão a um nível global. Hoje em dia, o tango espalhou-se pelo mundo. Eu costumo dizer que existe uma diáspora tangueira e que esta diáspora tangueira em todo o mundo existe algo que é comum, toda a gente dança tango, mas também vos posso dizer que há diferenças em todo o lado. Então, o tango influencia as comunidades onde se insere, mas também é influenciado por elas. E essa é uma parte linda desta experiência do tango e que, quando nós começamos a viajar para dançar tango, aprendemos a diversidade, aprendemos a respeitar outras formas de estar nas coisas que não a nossa. Porque se eu vivo o tango muito à maneira portuguesa, por exemplo, se calhar se eu for à Suécia ou se eu for à China, vou ver uma forma de estar no tango bastante diferente. Ainda que haja uma tendência a tentar imitar a realidade argentina, a verdade é que nunca é igual. Nunca é igual. Então, nós começamos a aceitar a diversidade, a aceitar, ok, eu gosto de viver o tango desta maneira e para mim esta é a verdade absoluta do tango, mas há outras e não são menos verdade do que a nossa. E então isto conecta-nos a um nível global, que é uma coisa que eu acho que no mundo hoje acabámos de ouvir uma apresentação que fala da importância de nos conectarmos a nível global e o tango de uma forma algo humilde e simples de algum modo cultiva esta awareness. E temos finalmente a conexão com a música que através de um compasso e de uma batida nos liga ao nosso par, nos liga a uma pista de dança e nos liga a este mundo inteiro, potencia tudo isto e ainda por cima nos liga ao passado. Então, com a nossa ancestralidade que nos dá, que nos ensina o caminho e a lidar com este viver, como eu falei há pouco. Então, talvez com isto tudo nós consigamos talvez perceber que bailar tango é mais do que uma dança, é mais do que um desporto, é mais do que uma atividade lúdica e que pode inclusivamente ser um meio privilegiado de desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interrelacional, que pode ser aplicado ao nível empresarial e organizacional como uma forma de desenvolver competências, desenvolver competências pessoais, desenvolver competências relacionais, desenvolver questões como team building, liderança, perceber a diferença entre uma liderança carismática e uma liderança autoritária, ensinar que para liderar bem há que saber escutar e há que saber seguir, ninguém lidera sem saber seguir, que não há followers nesta vida, todos somos líderes, às vezes temos papéis diferentes e para aprender a reconhecer esse papel e dessa forma tornar-nos proativos na construção de uma coisa em comum. eu acho que o tango nos dá isto tudo e proporciona um espaço, algo seguro, para treinar todas estas competências. e esta para mim é a grande magia do tango, para além de depois tem a mais-valia que aprendemos a dançar e isso também é fixe. então, em jeito de conclusão eu diria que o tango pode realmente salvar o mundo, pode ajudar uma empresa, pode ajudar a criar laços de família, pode ajudar-nos a sentir melhor connosco próprios e esta é a ideia, a semente que eu deixo aqui hoje, para que vocês deem uma oportunidade ao tango nas vossas vidas. Obrigado. 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 Obrigado.